Pessoal, a ambientação aqui está maravilhosa. Pronto, ela está começando a recuperar os poderes dela. Pronto, essas áreas onde aparecem cinco violetas dos oponentes dela são justamente os pontos fracos dos agentes da DUP. Bom, caiu um drone por aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Aqui, achei. Pronto, agora vai ter mais energia para... Essa seria a partida. Controle, Delta caiu. Repita, está destruído. Sem sinal do Walker. Bom, agora que os poderes de Fetty voltaram... Ir ao encontro de Chain. E a ambientação aqui está muito bem feita aqui. Gelo idiota. Passar uma cachoeira que congelou. Bem difícil, mas... Faz parte do jogo. Controle, estamos perseguindo o alvo em 104. Montem a barricada e cerquem o alvo. Só usem força se necessário. Com os poderes telecinéticos dela, ela consegue escutar as transmissões via rádio da DUP. E aqui a gente vai regenerando ela. Fazendo ela sugar a energia de gás neon. E agora o negócio vai pegar. Ok. Re ? Científico. Mantenho ela em 3V. Um Bóker avistado ao Sultra Pissurgação 104. Mantenho ela em 6. 4V. O reforço está a caminho. Ah, não acredito, não.